De repente, a pessoa tem sucesso por várias coisas e não tem dinheiro nenhum. Por exemplo, Dalai Lama é um homem de sucesso ou não? E ele corre atrás de dinheiro? É interessante até falar do Dalai Lama, porque lembrei de uma frase do Dalai Lama que ele fala assim, que tem a ver com dinheiro. Perguntaram para ele assim, o que te surpreende nos homens? E ele falou, o que surpreende é que uma grande quantidade deles, a maioria, acabam com a sua saúde para conquistar dinheiro e depois utilizam o dinheiro para reconquistar a saúde. E aí ele termina assim, vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem nascido. E aí, será que o sucesso é porque tem o dinheiro? Então, o sucesso é quem tem um milhão, o sucesso é quem tem dez, quem tem cem milhões, para quem tem quinhentos mil. E dinheiro, nesse caso, é você tem o dinheiro suficiente para a sua vida? Vou pegar a Mari Tereza de Calcutá. É uma pessoa de sucesso dentro da missão que ela tem de vida. Dinheiro para ela era excepcional para as atividades que ela fazia, para os benefícios da missão de vida que ela tinha. E aí ela buscava dinheiro em quem tinha. E muitos que tinham dinheiro ajudavam essas obras. E aí, aqueles que ajudavam essas obras todas, a Mari Tereza de Calcutá, servem para quê? Vão para o inferno. Porque eles têm o dinheiro. Então, sucesso, eu posso ter um sucesso financeiro na minha vida. Mas isso não significa que eu tenho um sucesso emocional, familiar e assim por diante.